Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Hoje eu trouxe para vocês a poesia Bichos em Perigo, de Ana D'Angelo. Vem comigo! Bichos em Perigo Essa jaula é de bambu, prenderam nela a arara azul. Essa jaula é listrada, prenderam nela a onça pintada. Essa jaula é verde-limão, prenderam nela o mico-leão. Essa jaula é de ouro, prenderam nela a tartaruga de couro. Essa jaula é de mola, prenderam nela o tatu-bola. Essa jaula vai te pegar, prenderam nela o lobo-guará. Todos esses animais estão em extinção e precisam da nossa proteção. Por isso, nessa jaula, eu irei entrar e todos os animais irei libertar. Gostaram? Espero que sim! Beijos da professora Juliana e até a próxima! Tchau!